Vamos resolver agora a questão 3 do vestibular da Unicentro de 2020. Considere hipoteticamente o número de candidatos inscritos para o concurso de vestibular da Unicentro em dois anos consecutivos, conforme é descrito a seguir. No primeiro ano, a razão entre o número de candidatos do sexo masculino e o número de candidatos do sexo feminino foi de 5 para 3. No segundo ano, o número total de candidatos sofreu um aumento de 25% e a razão entre o número de candidatos do sexo masculino e o número de candidatos do sexo feminino passou a ser de 5 para 4. A partir dessas informações, pode-se concluir que o número de candidatos do sexo masculino no segundo ano aumentou aproximadamente. Então, o que o exercício quer saber? O exercício quer saber a porcentagem de aumento dos candidatos do sexo masculino. Então, é justamente isso que eu quero saber. Como que eu vou saber? Basicamente, aqui, gurizada, a gente tem o exercício de porcentagem, sistema de equação e também de razão. O que eu vou ter que fazer? A primeira coisa que eu vou ter que fazer é equacionar essas informações aqui. Então, começando com a primeira informação. O que eu sei? Eu sei que a razão entre os candidatos do sexo masculino e o do sexo feminino é de 5 para 3. Então, o que acontece? M1, que são os candidatos do primeiro ano masculinos, e feminino 1. Isso aqui vai ser igual a 5 sobre 3, certo? Então, o que acontece? Eu tenho esta razão aqui. Já no segundo ano, o que acontece? Essa razão vai ser M2 sobre F2. E isso vai ser o quê? Isso vai ser 5 sobre 4. Só que o que acontece? Ele está me dizendo que o aumento total dos candidatos sofreu um aumento de 25%. Então, o que isso quer dizer? Eu vou ter aqui outra equação. Eu sei que M2 mais F2, que é o número total de candidatos do segundo ano, vai ser igual à quantidade de candidatos do primeiro ano vezes um aumento de 25%, ou seja, 1,25. Então, aqui eu vou ter M1 mais F1, que multiplica por 1,25. Como eu quero saber o aumento do M, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse F2 aqui, e eu vou escrever em função do M2. Eu vou pegar esse F1 aqui, e eu vou escrever em função do M1. Assim, eu vou conseguir encontrar o aumento do meu querido M. Então, o que eu vou fazer? Aqui eu vou isolar o F1. Então, o que você vai ter? Você vai ter 3 sobre 5 M1. Isso aqui é igual ao F1, certo? Então, onde eu tenho o F1, eu vou substituir por isso. E aqui eu faço a mesma coisa para o M2. Então, eu vou ter 4 sobre 5 M2. Isso aqui é igual ao F2. Então, agora eu posso fazer essas substituições. Vamos lá. Aqui onde eu tenho o F2, eu coloco 4 quintos M2. Então, você vai ter M2 mais 4 sobre 5 M2. E aqui você vai ter o quê? Aqui você vai ter M1. Então, M1 mais F1, que é 3 quintos M1. Então, 3 quintos M1, certo? E isso multiplica por 1,25. O que você faz agora? Agora, você tem que somar isso aí. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter 1 M2 mais 4 quintos M2. Isso é o quê? Isso é 9 sobre 5 M2. Aqui eu simplesmente fiz o M1 ser direto, porque aqui como é 1, eu sei que 1 é 5 sobre 5. 5 sobre 5 mais 4 quintos é 9 quintos. E aqui, o que eu vou fazer? A mesma coisa. Aqui eu tenho 5 sobre 5, já que é 1, mais 3 quintos fica 8 sobre 5 M1. E isso aqui multiplica por 1,25, certo? Então, o que acontece? A primeira coisa que vai acontecer é que esse 5 que está dividindo aqui simplifica com esse. Então, você vai ter o quê? Você vai ter basicamente 9 M2. Isso aqui é igual a o quê? Isso é igual a 8 M1 vezes 1,25, certo? Se você quer saber o aumento do M, então você vai ter que isolar o M2. O que você vai fazer? Você vai passar o 9 dividindo. Então, você vai ter M2. Isso aqui é igual a o quê? A8 sobre 9 que multiplica 1,25. Só que você sabe que 1,25 é o quê? 1,25 é 5 sobre 4, certo? 5 sobre 4. Vezes o quê? Vezes o M1, certo? Então, aqui você pode simplificar. Esse 4 aqui simplifica com esse cara. Então, o que você vai ter? Você vai ter aqui 2. Você vai ter 2 vezes 5 sobre 9. Então, o que você vai ter aqui? Você vai ter M2 é igual a 2 vezes 5, 10 sobre 9. Isso aqui multiplica o meu querido amigo M1. 10 sobre 9, você pode dizer que é basicamente 1,11. Então, se é 1,11, o que acontece? Ele sofreu um aumento de 11%, certo? Porque é justamente a parte decimal depois do 1 que é o aumento. Então, como é 0,11, eu sei que 0,11 é 11%. Então, o valor mais próximo é o da alternativa E, que é 10%. Inclusive, pessoal, esse exercício aqui gerou uma determinada polêmica por causa da questão que a alternativa não é tão próxima. Mas como o 10 é o mais próximo, foi considerada a alternativa correta. Então, é basicamente isso, pessoal. Essa é a resolução da questão 3 do vestibular da Unicentro de 2020. Se você ficou com uma dúvida ou que não ficou claro, deixe aqui embaixo nos comentários que com certeza eu estarei esclarecendo para você o mais breve possível. Também peço para você que se inscreva e ative as notificações para o primeiro vídeo, não é uma dica, não é uma novidade. Muito obrigado a todos que assistiram bons estudos. Grande abraço, valeu e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho